Criado! Caralho! Aí o MP3 que eu pago... Cara, como é que? Cara, tem que comer que esperar, pô! Se for levar numa lojinha, tira aquele vidrinho, coloca o novo... E o player tira um botão ali mesmo. É, um botão novo. Aí, olha o dinheiro que eu vou gastar. Olha o dinheiro. Melhor comprar o novo, pô! Esse é barato, esse é tipo acessório. O que vale mesmo é o MP3, pô! Aquilo ali é o botãozinho, tu acha que eles vão comprar o quê? O botãozinho. É o V30...